Cavando Toma meu filho, toma Pode ser zangado Não, não faz a calda Vou piar o cabelinho É um novo estilo É um novo estilo Cabelinho de fogo Cabelinho Caramba, o desenho tem esse cabelinho É o cabelinho de fogo Eita, calou o brabo Ó coisa gostosa Minha mãe Ó coisa gostosa Vitória, você quer Você quer irmãzinha Hum, é gostoso Hum Vou tirar meio Sapatinho Tá quente, vai tomar banho Tá quente, não é? Tá Sim, 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 sim Já cresceu um pouquinho Sai do pézinho Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau